Boa noite, meninas e meninos. Como vocês estão? Eu estou bem, graças a Deus. Linda como sempre. Mais uma vez eu tô aqui pra falar um pouquinho com vocês. É noite, ó. Silêncio. A construção, a obra aqui do lado silenciou. Hoje foi um caco, né? E agora eu vou sair, que eu vou ali no mercado comprar umas coisinhas que tá faltando. Mostrar aqui pra vocês. Comprar uma carne, comprar, ver se tem alguma fruta, porque hoje é segunda-feira e não é dia de promoção, mas eu tenho que ir porque eu tô precisando de umas coisas, né? E olha ali quem tá ficando emburrado porque quer ir junto. Tá do lado de lá da porta de vidro. Pegou a roupa, jogou no chão, pegou o pijama, jogou no chão, querendo ir comigo, mas não vai, né, meu amor? Mamãe, leva, mamãe. Pra quem não me conhece, eu sou o Mike, o pijama, o pijama da minha mamãe, o lindo. Tá escuro. Deixa eu ver aqui. Aí. Tá escuro e tá chovendo. Mas a neidinha tem aqui, ó. Cheio de lona o piso, porque pra quando cai o cimento daqui da construção, né, da obra não cair nas nossas calçadas. E tá chovendo, meninas e meninos e frio. Vou ver se vai acender a luz daqui. Vamos ver. Acendeu. E pegar o carro. Quase que eu caí. Tô levando minha carrocinha, ó, pra me entrar pegar as compras aqui da garagem e levar pra dentro de casa. E tá choviscando, meninas. Tá choviscando. Vou puxar aqui. Que eu pintei a chave, mas a tinta tá saindo. A lâmpada daqui... Ah, eu falei pra vocês o negócio do buraco aqui na frente, ó. Era um buraco que tava aqui, ó. Agora vieram arrumar, graças a Deus. É tanta chave. Tanta porta. Meu Deus. E o calço aqui, ó. O portão não... Não abrir, né? Ai. Eu sou na mica. Tadinho do meu, pois é, né? Fica aqui sozinho, abandonado. O meu besourinho. O meu besourinho. Escuridão, né? Que tá aqui dentro. Misericórdia. Fiquei mistada. Maiorzinho. O ketchup do pequenininho. Né? É... Leite condensado, azeite, macarrão. Ó. Batata palha. Agora eu vou lá nas verduras. Verdura e carne. Abacaxi, quatro e pouco. Laranja, um, nove e nove. Tomate, três oitenta. Né? Maçã tá, dez reais. Alface. Preciso levar umas verdurinhas. É, meu povo, não é só nós que envelhecemos, não. Olha aqui, ó. Olha as rugas. Dá uma olhada. As rugas da coitada. Tá em estado de calamidade pública. Olha aqui. Coitadinha. Ô, judieira. Meninas. Acabei de chegar do... do mercado, né? Que fui fazer minhas compras. E daí, o que vocês acharam da minha boina? Claro, não tá combinando com essa blusa, né? Mas é porque eu fui que tá chuviscando. Aí eu coloquei. Mas, ó. Olha aqui com preto. Não fica lindo? O que vocês acham? Diz aí nos comentários. Se vocês gostaram da minha boina. Vou fazer uma preta. Vou fazer uma xadrez em vermelho. Ó. Ficar no string. Então, meninas. Acabei de chegar no mercado pra mostrar pra vocês. O que que eu comprei. Aqui é pão, ó. Quentinho, quentinho. Vocês são servidas? E servidos? Ó. Ah, não sei. Marca que eu tenho lá, não. Pão. Não sei quanto que foi. Oito e cinquenta. Papel, toalha. Uma fonte de refrigerante. Um alface. Polcã. Queijo prato. Eu sempre falava prado, mas é prato. Queijo prato. E junto. Massinha pra pastel. Que eu gosto de fritar massinha. Pra comer com refrigerante, com chá, né? Batata palha, porque eu sou a rainha do esterogonol. Que é prático e rápido, né? Pra fazer. Gente, vou encher a cara. Ó. É. Como é que fala, gente? Champanhe de vinho. Não é champanhe, não. Eita. A bêbada não sabe nem o nome da bebida. Chope de vinho. Ou gelado, ó. Encher a cara. Um azeite. Dois leites. O leite tá R$ 8,00 a caixinha. Esse detergente tava perdido lá no porta-mala do meu besourinho. Ó. Não é de hoje. Achei. Comprei mais um. Comprei três genéricos de leite condensado. Um capa e chupa. Uma mostarda, que eu amo na salada. Esse daqui é papadinho pra minhas crianças. Ó aqui, meu filho. Ó, gotojo. É gotojo. Gotojo dos meus filhos. Eu cozinho e misturo no peito de frango. Pra eles. Lá vem a Monique. Buxinhas. Aquela que não risca a louça. Nem as panelas. Né? Uma bolachinha de sal. O Mike adora de vez em quando, né? Meu amor, comer uma bolachinha. Um macarrãozinho no parafuso. Duas... Cabecinha de alhos. Um peito de frango. Coxa de frango e... É coxa e... Sobrecoxa. Aqui é a costelinha borboleta, que eu comprei um quilo, mandei dividir em dois. Carne moída, que eu comprei meio quilo, mandei dividir de 250 gramas. Porque só eu, né? Eu não vou... É tão ruim congelar tudo e depois ter que tirar, né? Eu vou tirar minha blusa, porque eu vou pegar a princesa pra mostrar pra vocês os novos inscritos que não conhecem a minha princesa. Vou tirar essa aqui que vai encher de pelo. Vou pegar ela pra mostrar. Vem cá, mamãe, vem, meu amor, vem. Vem cá, mamãe, vem. Oi, eu sou a Lulica, a princesinha da minha mamãe. Quem não me conhece, eu sou a princesa da mãe. Ai, 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 deixa eu amassucar se você pular. Pula ali no chifar, pula. Pula. Vocês viram que belezinha a minha Lula? É a minha princesa. Agora eu vou mostrar o meu príncipe. Oi, meninas, vocês que são no Vafs aí. Olha aqui, eu sou o príncipe da minha mamãe. O sondazinho da minha mamãe. Sou lindo. Oi, oi. Boa noite, boa noite. Bom, lindo. Meninas, hoje o dia foi de Varly. Deixa eu mostrar pra vocês. Que situação que tá a pia. Olha lá. Olha a bagunça. Olha aqui no sofá, olha. Fiquei o dia enrolada. O dia enrolada. O dia enrolada. Então, meninas, vocês gostaram desse videozinho de hoje? Eu espero que tenha gostado, tá? Ai, eu esqueci de falar quanto que eu gastei, né? Eu gastei 200... Só vou ver aqui o preço. Ixi, perdi o papel. Tá aqui. Tá aqui. Não vai focar. 222,64. Naquilo ali. Eu achei até que não foi muito caro, porque as coisas tá por a hora da morte, né? E é isso, meninas. Eu espero que vocês tenham gostado desse video. Eu espero que vocês estejam todos bem. E que fiquem todos bem. Que eu amo vocês do fundo do meu coração. Que vocês são muito, 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 muito importante pra mim, tá? Que eu amo vocês desse tamanhão. E até o próximo vídeo, o vlog. Deixa eu perguntar uma coisinha só antes de eu encerrar. Vocês querem um Neidinha Responde? Deixa as perguntas lá na comunidade. Que eu respondo tudo, tudo, tudo que vocês quiserem saber. Pra gente ficar atualizado. Não é verdade? Beije no coração de cada um. Eu oro por vocês todos os dias e todas as noites. E continuo orando e orem por mim também. Até o próximo vídeo. O vlog.